O Estado de Goiás conta agora com o projeto Sucatec, responsável pela destinação correta de todo o lixo eletrônico. Enquanto Goiânia gera cerca de 1.500 toneladas de lixo eletrônico por ano, o governo estadual tem um projeto para todo esse resíduo. O Sucatec é um dos programas mais importantes e um dos queridinhos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Negócio. Mas por quê? Se você tem um eletrônico, algo que tem que jogar fora, ao invés de colocar no lixo e estragar o meio ambiente, você pode fazer pelo nosso programa. Nós temos um centro de recondicionamento com um único Estado e lá a gente vai reformar, vai recondicionar esses aparelhos, esses computadores e depois a gente consegue doar. A gente doa computadores reformados para escolas, para organizações, é muito bacana. Nesse processo todo de reforma e recondicionamento, a gente está formando pessoas. A gente está formando jovens, pessoas de diferentes idades, muitos de baixa renda, em tecnologia. Então a FUN vai aprender a trabalhar com celular, computador, programação, tudo nesse programa que é o Sucatec. Uma das frentes de atuação da Secretaria de Cênica, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás é o desenvolvimento sustentável. Olhando sobre o ponto de vista econômico, social e ambiental e como que a inovação, a tecnologia contribuem para essa transformação e para essa sustentabilidade. O programa Sucatec se insere nisso em todas as frentes, porque ele traz o conceito da economia circular, ou seja, como é que a gente aproveita todos os elementos que a gente tem na natureza, tudo aquilo que a gente produz, de uma forma que isso retorne para a sociedade de forma produtiva e também a gente promove a capacitação, a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Então eu costumo dizer que o Sucatec é um programa completo. O programa Sucatec é um programa de ingestão de resíduos eletrônicos e de educação ambiental, em que capacitamos jovens, crianças e adolescentes em cursos de informática, manutenção de computadores e robótica, dando destino ao lixo eletrônico e recuperando grande parte desse material. É um programa executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Goiás desde 2021. E também, na área social, nós temos a nossa formação, onde nós garantimos a entregabilidade para os jovens por meio dos cursos básicos, como informática básica, manutenção de computadores e robótica. Eu sou responsável pela triagem. Por exemplo, o computador chega aqui, eu sou responsável por definir se as peças estão boas para uso, se eu mando elas para o recondicionamento ou se eu mando elas para a desmanufatura. A Sucatec é uma mão na roda em questão de lixo eletrônico. A gente recebe aqui lixo eletrônico de toda a cidade de Goiânia e região metropolitana. Goiânia e região metropolitana. Goiânia e região metropolitana.